E aí gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero fazer com vocês uma maquiagem para o dia, bem simples, bem fácil, pra iniciantes, né? Principalmente, se você não tem muita prática aí com a automaquiagem, a make de hoje é bem simples mesmo. Então fica aqui que eu vou te dar algumas dicasinhas, uma sugestão aí de make pra você fazer durante o dia. Bora? Hoje tá uma chuva aqui e uma ventania. Vocês escutaram um barulho aí de fundo, tá? É a chuva. Chuva eu gosto, mas tá demais. E com vento também. Ó, vou colocar um arquinho aqui só pra não atrapalhar. Eu já hidratei a minha pele, já umedeci uma esponjinha, que eu gosto de usar a esponja, eu acho bem mais prático, né? E eu vou usar essa base da Mari Maria, que eu acho a cobertura dela leve. E eu uso pouquinha quantidade também, então fica mais leve ainda. Porque eu gosto de uma pele mais leve para o dia. E eu gostei bastante dessa base. Gente, eu tô com umas marquinhas aqui. Vou tentar camuflar elas agora antes. Vou usar esse corretivozinho aqui, ó, da Suelen. No tom da pele mesmo, é só pra... Não vou nem diluir. Só pra tentar camuflar aqui um pouco antes. Porque como eu vou passar uma camadinha fina da base, eu não quero corrigir muito depois, não. Ó, já deu pra ver? Que isso avisou? Quando eu passo a base, curte, tá? O vídeo. Você gosta dessas dicasinhas assim, de maquiagem, coisa prática? Deixa o seu like pra mim, viu? E se inscreve no canal, tá? Pra você não perder os vídeos. Vou fazer assim e depois vou encontrando ela. Eu passo pouca quantidade, então fica realmente uma camadinha leve. Me conta, vocês gostam de passar base mesmo, assim, no dia a dia? De fazer uma maquiagem? Porque eu normalmente uso bem pouquinha coisa durante o dia mesmo. Mas eu sei que tem gente que gosta de uma produção mais bem feita. Eu vou passar um pouquinho desse corretivo aqui da Tracta. Ele é um pouquinho mais grossinho. Eu acho que os corretivos da Tracta são, assim, um pouquinho mais grossos, né? E é bom pra quem precisa de uma cobertura maior. Ó, eu coloco um pouquinho mais embaixo, porque a gente vai espalhar pra ele ter lugar pra ir, né? A mesma esponjinha, tá? Eu vou espalhar ele aqui, ó. Só mesmo pra dar uma coberturazinha a mais e o tonzinho dele dá até pra dar uma iluminada aqui pra mim. Eu não gosto de cobrir tudo. Eu tenho muita manchinha no rosto, manchinha de espinha. E eu não gosto de fazer aquela cobertura pesada pra tapar tudo, não. Faço uma coberturazinha que suaviza, né? As manchinhas, mas quem olha dá um aspecto natural. No vídeo tá parecendo que a base tá bem mais branquinha. Vou usar esse pó agora pra selar, porque a minha pele é oleosa e mesmo que a base seja mate, eu preciso selar. Ajuda também a maquiagem durar mais. Então eu vou usar esse pó aqui da Petrice. E ele é muito fininho. E ele dá um acabamento muito bonito na pele. E por ser bem fino, durante o dia principalmente não pesa tanto, né? Eu vou tirar toda a marcação. Vou usar esse outro ladinho aqui que eu não passei a base. Vou usar a esponjinha mesmo. Vigadinho. Nariz. Seva bem o nariz. Ó, selei o rosto, mas eu deixei as áreas que eu vou fazer agora o contor sem selar. Pro dia eu prefiro tudo mais mate. Esse pozinho aqui da Ruby Rose, ele é um pó compacto mesmo, só que um tonzinho mais escuro do que o tom da minha pele. Então eu uso ele pra fazer o contor. Mesmo durante o dia, eu gosto de fazer um contorninho. Ficou muito branca, aí pra vir direto com o blush eu não gosto não. Tem bem aqui na raiz do cabelo, dando batidinhas, porque eu não selei, tá? Essa área. Aqui é mais ou menos isso que eu uso de contorno. Agora só dar uma esfumadinha. Aqui também eu aproveito e passo um pouquinho, onde eu gosto aqui de fazer o contorno também. Ó, contornei aqui em cima, que eu tenho as entradas, eu gosto de dar uma disfarçadinha. Aqui, né, pra acentuar a bochecha. Eu gosto de fazer um pouquinho aqui, ó, pra dar, ó, um pouquinho da sensação aqui do... do queixo, né, mais definido. E no nariz. No nariz eu gosto desse contorninho. Eu pego o pincelzinho que já tá sujo e faço assim, ó, como é pro dia, algo bem leve mesmo. Sem muita técnica nem nada. É mesmo só pra devolver um pouquinho do sombreado. Tá dando pra perceber a diferença? Agora eu já vou vir com o blush. Eu tenho gostado pro dia desse aqui da P13, que ele é assim, cremosinho. E fica um tom bem bonito, gente. Eu vou usar com um pincelzinho pequeno e passar aqui mais na frente. Eu faço o contorno de lá pra cá e o blush eu já concentro mais aqui nas bochechas. Esse aqui é o pêssego. Você é charmosa. Gente, fica bonitinho demais o tomzinho dele. Eu gosto de algo discreto, como eu falei. Assim, nada muito chamativo. Tem gente que realmente gosta de achimelada, né? Aí vocês vão dosando na quantidade que vocês gostam. Para o dia, eu não gosto de brilho, né? Eu gosto de uma maquiagem bem mate. Mas tem gente que gosta de um brilhinho, de uma pele mais iluminada. Eu vou passar um pouquinho de iluminador. Vou usar esse aqui da boca rosa. Até nesse tonzinho aqui, ó. Que é um pouquinho rosado. Vou pegar um pincelzinho assim. E vou passar bem pouco aqui no alto. Pode passar aqui e subir um pouquinho assim, ó. Depois a gente vem com o pó e ainda dá uma suavizada aqui. Vou fazer as sobrancelhas. Normalmente, eu gosto de usar esse lápis aqui de escrever mesmo. Fica bem discreto. Mas hoje eu vou fazer com a pastinha. Ó, essa aqui da Paula Marçal. Pingar aqui um diluidor. E eu gosto de fazer a correção da sobrancelha antes de passar a sombra. Porque se eu precisar corrigir, aí não me atrapalha, né? Aqui no início, eu venho só com o restinho que tá aqui no pincel. Pra não ficar muito marcada. Porque eu não gosto dela muito marcada aqui no início, não. Uh! Acho que eu exagerei. Não gosto da sobrancelha muito grossa assim, não. Ó, vem com uma escovinha assim e esfuma. Tira essa marcação toda daí. Ó, tá vendo que ela tá mais escura que essa? Mas já deu uma suavizada? Tá bom. Vamos pra outra. Eu deixo uma máscara de cílios assim, color. Só pra eu passar aqui na sobrancelha. Pra ajudar o pelinho a ficar quieto no lugar. Tô precisando comprar uma pastinha assim, de cor própria. Ó. Mas enquanto isso, a gente vai improvisando. Eu vou agora finalizar a pele. Vou pegar um pó compacto. Vou usar esse aqui da Ruby Rose. Tô achando que a base tá bem clara. Vou tentar dar uma igualada aqui. Ele é um tonzinho um pouquinho mais escuro que a minha pele. Com um pincelzinho pequeno mesmo. Pra tentar igualar isso aqui. Vai dar uma suavizada na base que no vídeo tá parecendo que tá mais clara. Vamos lá. Se você já acertou o tom da base, já passa pro pó certo. Ó, esse aqui eu venho com um pincel já maior de pó. E vou acabar de esfumar, né? Já que a gente usou iluminador. Deixa eu passar um tiquito aqui na ponta. E só aqui, ó. Em cima desse ossinho. Eu tenho esse ossinho aqui mais avantajado. Não era nem bom passar aqui não, mas... Só pra dar um pontinho de luz. Tá bom. Para os olhos, eu vou usar em tons de marrom. Que eu acho lindo pro dia. Não tem erro. Dá certo. Com qualquer roupa que você usar. E pra iniciante, são os tons mais fáceis, né? Da gente conseguir trabalhar e fazer um esfumado bonito. Eu vou usar essa paletinha aqui da Bella Femme. Ó, ela tem umas cores lindas. E vou começar com esse tonzinho aqui, ó. Com um pincel bem fofinho. Eu vou colocar a sombra. Como ela é bem discretinha, ela deu um fundinho. Quem não gosta de usar sombra durante o dia, essa aqui é uma ótima opção, tá? Fica bem levinha. Vou já colocar os pontos de luz. Vou usar uma assim mais clarinha. Aqui no alto. E já colocar aqui no cantinho, ó. Essa aqui também é mate, tá? Pro dia, eu não gosto de fazer esses pontos de luz com sombra cintilante não. Eu prefiro mate. Agora eu vou pegar um marronzinho da paletinha, assim mais escuro. Vou começar a acrescentar aqui só no finalzinho mesmo. Dando batidinhas. Começa com um pouquinho e vai acrescentando. E com o mesmo pincelzinho, eu vou limpar ele aqui numa toalhinha pra poder esfumar. Vou esfumando ele aqui na bordinha, ó. Pra tirar as marcações. Ó, já esfumei toda a bordinha aqui. Com o pincelzinho sujo, eu esfumo aqui também. Pronto. Você pode deixar assim, só em tons de marrom. Ou então, eu vou usar esse tonzinho de rosa mate aqui, ó. Bem discretinho mesmo. Não sei nem se vai dar pra ver aí do vídeo. Se quiser dar uma corzinha bem suave. Embaixo, eu passo um pouquinho só também. Com um pincelzinho assim de precisão, eu venho com o escuro e passo bem na raiz dos cílios. Só aqui no canto estéreo. E vou esfumar com o marronzinho mais claro. Vai nem com esse pincel aqui não. Deixa eu tirar o excesso desse aqui mesmo, pequenininho. Só pra eu passar o marronzinho mais claro aqui. E esfumar. Vou pegar um pincelzinho assim, de precisão. E com uma sombra preta, passar aqui bem rente na raiz dos cílios. E vou deixar mais só no canto estéreo. Ó, já fiz o outro olho. Máscara de cílios eu passei em cima e embaixo. Agora nos lábios. Quem me acompanha lá no Instagram. Se você não me acompanha ainda, bora lá conferir, tá? Lá eu mostro um pouquinho mais do dia a dia. Principalmente das minhas maquiagens no dia mesmo. Sabe que eu uso muito esse? Esse é um hidratante labial da Colortrend. Que, gente, ele dá um tonzinho. Deixa o lábio mais hidratado. E dá uma corzinha. Não é só o brilho, não. Só que aqui eu vou usar um batonzinho. Mais discreto, mas vou usar. Esse aqui da Marisade. Tem uma cor linda e neutra. Um tonzinho bem discretinho. Pra quem, assim como eu, não gosta de uma cor muito vibrante pro dia, né? Esse é o Delicadeza. Como eu gosto mais fininho, mais discreto pro dia. Peguei um papelzinho aqui. E vou tirar o excesso. Porque aí dá uma amenizada no tom. Deixa ele bem sequinho. Se você gosta, né? Eu gosto de fazer isso. Não arrumei meu cabelo hoje. Ó, tá com as pontinhas todas pra fora. E eu não gosto, não. Eu prefiro colocar pra dentro. Mas não deu tempo de arrumar. Então, é isso. Me conta aqui como é a sua maquiagem do dia a dia. Essa foi aqui uma proposta bem fácil de se reproduzir, né? Que você gosta de usar no seu dia a dia. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, tá? Se inscreve pra você acompanhar os outros vídeos que eu vou postar. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau.